Eles foram recebidos no Parque Vila Germânica, pois o gabinete do prefeito Mário Hildebrandt na prefeitura está em reformas. Os vereadores mirins ouviram do próprio chefe do executivo como é o dia a dia do seu trabalho e as atribuições do prefeito. Na oportunidade, eles também tiveram possibilidade de tirar dúvidas. Vieram muitas ideias e isso faz parte, a juventude sempre ferve de ideias e isso que é bacana a gente poder compartilhar e também já dar o retorno para eles em relação às demandas. Durante a conversa com o prefeito, os pequenos parlamentares deram sugestões e fizeram indicações de demandas da comunidade. Foi muito importante até para a gente ter experiência, conhecer um pouco do poder executivo, o que o poder executivo pode fazer para nos ajudar, essa parceria, não intervenção, isso não é possível em Constituição, mas a parceria entre a Câmara Mirim e o prefeito para criar projetos, ideias, elaborar coisas para que melhore tanto a cidade quanto as escolas, que é o que a gente busca aqui. Vocês acabaram fazendo bastante indicações aqui e tiraram dúvidas, aproveitaram a estrada do prefeito e essa visita de vocês. Sim, a gente aproveitou, ainda tem muitos projetos para serem decididos, colocados em pauta e aprovados, mas eu creio que os que foram já apresentados aqui podem sim e vão com efetividade a gente poder aprovar e juntamente com o prefeito, com a Secretaria da Educação do Estado, com outras secretarias, a gente poder aprovar e seguir em frente com todos esses projetos e indicações que são essenciais para a melhoria da nossa cidade e nas escolas também. A visita aos poderes está no calendário do mandato dos vereadores mirins. Tudo é acompanhado e coordenado pela própria Câmara de Vereadores. O próximo passo é Florianópolis. A gente visitar a LESC, também com alguns ministérios públicos, o Poder Judiciário, para que faça a parte do conhecimento também deles de como é que eles podem, até onde os programas, a extensão do programa que pode levar eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.